DJ Piau Piau, eu ainda sou melhor Barra festas, amigos, tudo eu deixei E hoje simplesmente você veio a mim dizer que não dá mais Confesso que é difícil acreditar que não estás nem aí E mais dura ainda é ouvida a sua boca, seja feliz Com outro alguém Eu tomei um choque, não quis acreditar Ai, eu não contive a lágrima, deixei rolar Foi um golpe no meu coração Foi uma facada, na hora me faltou o chão Eu me toquei, não me humilho mais Se pra você eu tanto fiz, como hoje tanto faz Não quero nem lembrar das coisas que ouvi Palavras horríveis que você falou pra mim E o pior que veio de você DJ Piau Piau Piau, eu ainda sou melhor Nova reação Tantas coisas eu deixei de viver Tantas coisas eu deixei pra trás com você Barra festas, amigos, tudo eu deixei E hoje simplesmente você veio a mim dizer que não dá mais Confesso que é difícil acreditar que não estás nem aí E mais dura ainda é ouvida a sua boca, seja feliz Com outro alguém Eu tomei um choque, não quis acreditar Ai, eu não contive a lágrima, deixei rolar Foi um golpe no meu coração Foi uma facada, na hora me faltou o chão Eu me toquei, não me humilho mais Se pra você eu tanto fiz, como hoje tanto faz Não quero nem lembrar das coisas que ouvi Palavras horríveis que você falou pra mim E o pior que veio de você Não quero nem lembrar das coisas que você falou Ou seja, eu não contigo Eu tomei um pouco